E aí galera, sejam bem-vindos aqui mais um vídeo do meu canal Luan Produções. Acaba de cair uma chuva nesse momento aqui na cidade de Coremas e a chuva é boa, graças a Deus. Confira só aí nas imagens. Vamos lá. Vocês acabaram de conferir aí nas imagens, a chuva que está caindo aqui na cidade de Coremas, nesse finalzinho de tarde, é uma bênção de Deus, tem fé de vir mais chuva e ainda continua chovendo, galera. Valeu, valeu, galera. Trouxe um vídeo rápido aí para mostrar para vocês as duvidades que há acontecendo aqui. Quem gostou desse vídeo, dá um like aí, compartilha esse vídeo, se inscreve aí no canal, galera, e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.